Fala pessoal, beleza? Viu preparações? Pessoal, voltamos aí com ela, Yamaha 3CGT 900 Agora eu vim pra mostrar os números e os ganhos da moto já remapeada Como eu havia dito antes, o cliente me procurou pra fazer o remape aí devido a troca de escape, né? Essa moto é do Lázaro, lá da Enel, ele que é uma indicação aí do Marcelo Potência e também do Flávio O Flávio aí já teve aí umas 3, 4 motos aí remapeadas aqui pela gente Nada melhor do que a indicação, né? Então pessoal, vamos aos números Essa moto original, pra quem viu o vídeo e acompanhou lá É uma moto que chegou aqui com 96 cavalinhos de roda, né? Essa informação que eu tô passando é a informação de potência na roda, não no motor Do motor até chegar na roda, até chegar no chão, você tem uma perca de mais ou menos 20% Então, ela chegou com 96 cavalinhos de roda Após o remape, agora tá saindo com 107.6, ou seja, um ganho de mais de 11 cavalos O top speed, que é a velocidade final, antes do remape, essa moto bloqueia em 226 E agora remapeada, nós temos um desbloqueio lá em 296 É claro que, né? Com o vento ali, as restrições que você vai ter ali na rodovia Acredito que você vai chegar ali fácil, fácil São 270, 280 Mas é um ganho muito grande, né? 226 Eu vou dar uma puxada aqui agora, eu quero que vocês acompanhem os números aí Vou mostrar também o top speed no painel Então, eu vou dar uma puxada aqui agora, eu vou dar uma puxada aqui na roda Então, eu vou dar uma puxada aqui agora, eu vou dar uma puxada aqui na roda Am 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 Am